Olá pessoal, eu sou o professor Thiago e eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre o link lição de casa e as atividades do quinto ano dessa semana. Essa semana nós temos, continuamos com as nossas atividades adaptadas para os alunos com deficiência, onde todas elas nós temos um link com adaptação e explicação de como realizar as atividades. Fiquem atentos. Na nossa atividade de língua portuguesa dessa semana, nós temos a análise de uma narrativa, ok? Os alunos deverão ler essa narrativa com calma, pausadamente, a parte que não entenderem terão que voltar, ler novamente. É um texto curto, ok? Que se chama O Inspetor Arruda e é super simples. Depois dessa atividade, da leitura que eles realizarão, eles irão responder um questionário. Super simples também, mas que eles precisam prestar muita atenção na leitura para conseguir fazer. Caso os alunos não consigam responder o questionário, peçam que eles voltem novamente, leiam mais uma vez para conseguir entender por completo o texto, ok? Na nossa atividade de matemática dessa semana, nós vamos falar sobre polígonos e suas características. Lembrando que algumas características e que dão os nomes aos polígonos, como nós estamos trazendo agora, são a quantidade de pontas que eles têm. No próximo slide nós vamos ver mais detalhadamente isso. Então aqui eu trago algumas imagens para vocês e que lá no link lição de casa também vai ter na atividade, onde a gente explica alguns tipos de polígonos, tá? Onde a gente é muito simples de contar as pontas dos polígonos. Por exemplo, um triângulo, ele possui três pontas. Um quadrilátero, ele possui quatro pontas. E é isso que vocês terão que fazer nas atividades. Vocês terão que ver as quantidades de pontas e identificar os polígonos, ok? Continuando falando sobre os polígonos, nós podemos destacar alguns elementos e que identificam eles, tá? E esses são elementos super importantes que vocês estejam atentos. Então o primeiro elemento que a gente tem são os vértices. Os vértices são extremidades dos segmentos que formam o polígono, pontas. Lembra que eu disse que as pontas, ok? São as que formam os polígonos. Depois disso nós temos os lados. Os lados são as linhas, ok? Que compõem e que nós podemos encontrar em cada vértice. Elas se encontram e aí elas formam o contorno do polígono. E os ângulos internos? Os ângulos internos são esses aqui, ok? Que eles são formados pelo encontro dos dois lados de um polígono. Perfeito? Então é só prestar muita atenção. Essa imagem também está na lição de casa e vocês poderão analisar com calma. Ciências da natureza. Em Ciências da natureza nós vamos falar um pouquinho sobre coleta seletiva de lixo. Vocês sabem o que é coleta seletiva de lixo? Lá terá um texto explicativo onde vocês poderão analisar com calma sobre isso. Mas de forma geral, a coleta seletiva de lixo, ela se trata da separação desses materiais onde as escolas, as empresas e até mesmo na sua casa pode ser feita, ok? Dessa forma, plástico, papel, vidro, orgânicos e metal. Lá nós teremos algumas atividades relacionadas a essa coleta seletiva. O que é muito importante para o nosso meio ambiente. Tanto a separação desses materiais como a coleta. Mas a coleta, ela só é possível se vocês, na casa de vocês, todo mundo na escola, as empresas, realizarem essa separação desses materiais. Então por isso é um tema muito importante para a gente tratar. Nós teremos uma atividade super legal, que é para vocês identificarem qual é o tipo de material coletado. E depois nós teremos uma pesquisa, onde vocês aprenderão o tempo que cada material leva para se decompor na natureza, tudo bem? Muita atenção! Trago para vocês também algumas dicas para o uso e para o cuidado da sua máscara de pano. Lembrando que a quarentena ainda não acabou, então a gente precisa usar a máscara em todos os ambientes, ok? Então, mantenha a máscara higienizada corretamente, troque a máscara sempre que ela estiver úmida ou suja ou a cada duas horas. Isso é muito importante, pessoal. Então, muitas vezes, se você vai sair, vai para algum local onde você vai permanecer por mais de duas horas usando a máscara, você precisa levar mais de uma máscara que já esteja higienizada, ok? Ao chegar em casa, não deixe a máscara em qualquer lugar. Coloque-a para lavar. A máscara deve ser lavada separadamente das outras roupas. Não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada. Jogue fora a máscara se ela estiver com danos. O que? Aquele desfiado com manchas que após a lavagem não sai, isso pode estar prejudicando a sua saúde, então muita atenção. Trago mais uma vez para vocês a diquinha de como lavar as mãos. Sempre com água e sabão e sabão em abundância, ok? Nada de por só um pouquinho, porque você vai precisar higienizar toda a mão. Esfregue começando pelas palmas da mão, ok? Depois, esfregue entre os dedos. Na sequência, lave cada dedo, tá? Com muito cuidado, muita atenção. Lave as costas da mão. Lembrando que, na sequência, lave os pulsos. O pulso, muitas vezes, é onde a gente usa para espirrar, para tossir. Não é o local correto. O correto é aqui, próximo ao cotovelo. Tossindo assim, cobrindo. E depois, você higieniza com tranquilidade, tá certo? E depois, lavando sempre com água e sabão abundante. Pessoal, lembre-se que a quarentena não acabou. Ainda está acontecendo uma flexibilização do comércio. Então, não é porque começou isso que todo mundo vai sair de casa. Só saia de casa quando for necessário e extremamente importante. Lembre-se, usando máscara e tomando todo o cuidado com a higiene, ok? Bom, por hoje é só. Eu estou aqui diretamente da Secretaria de Educação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto